Seu bando de louco K19RS El Capiroto Vamos embora então Juninho das EX10R Vamos voltar pra casa negrizada Hoje Hoje não rendeu roleco Vamos pegar chuva ali O tempo não tá nada legal Então vamos voltar Vamos voltar pra casa Tomar um café Taca o velho Taca o velho E aí Mas ia ali dar uma banda na serra ali né cara mas Tempo pra lá tá uma bosta Pegar uma chuva na estrada daí E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.